A Kézia é uma digital influencer que quer fazer medicina no futuro. Para isso, vai prestar o Enem e tentar uma vaga na universidade. Enquanto as aulas estão suspensas na rede pública, ela se dedica aos estudos em casa. Eu escolhi o horário para eu estudar à madrugada, porque durante o dia normalmente eu trabalho, gravo alguns vídeos por minhas redes sociais, e à madrugada é mais silêncio, aquele momento que você tira assim, não, eu vou estudar tal matéria. A flexibilidade do conteúdo online é o que possibilita adequação ao melhor dia e horário. Esta plataforma de estudos na internet, criada durante a pandemia do coronavírus, é um auxílio a estudantes da rede pública de ensino neste momento. Grande parte dos nossos alunos no ensino superior veio do ensino médio público. E daí nasceu realmente a vontade de ajudar, sabendo das dificuldades que os alunos do ensino público passaram nesse momento de quarentena. A Giovana é uma das beneficiadas desse movimento digital solidário. Tenho lido diversos conteúdos, principalmente de matérias de exatas, como física e matemática, e creio que elas vão poder me dar muita base até as aulas voltarem, muita base para o Enem 2020. E o fato de ser uma plataforma 100% gratuita ajuda muito devido à crise que a gente está vivendo no país na atual condição. O Enem 2020 também vai ser digital para 100 mil estudantes voluntários que poderão testar o novo modelo de prova. A versão digital será aplicada nos dias 22 e 29 de novembro, enquanto que a impressa será realizada nos dias 1 e 8 de novembro. As inscrições para os dois modelos de prova poderão ser feitas a partir do dia 11 de maio. Este especialista em educação lembra que, apesar dos recursos digitais, ainda é possível continuar contando com os professores de escolas presenciais e juntar apoios neste momento. Explore o seu professor, a sua professora. Faça com que ela compartilhe com você os seus conhecimentos, as suas experiências. Aliás, se tem uma coisa boa hoje, nesse mundo todo de problemas, é este contato quase que constante com os nossos professores, com os nossos amigos. Estamos explorando a internet. Em tempos de pandemia, saber usar os acontecimentos a nosso favor também é uma forma de aprendizado e para a vida toda.